Olá e seja bem-vindo a mais uma demonstração de produto. O meu nome é Madalena Costa e sou vendedora da secção de jardim do La Roi Merlin de Sintra. Hoje estamos aqui para falar da gama à bateria da marca da casa, a marca Sterwinds. A marca da casa tem cada vez mais estado a apostar nas máquinas à bateria, na gama à bateria, que tem sido uma tendência cada vez maior no mundo das ferramentas. A manutenção do nosso jardim tem sim grandes desafios, seja cortar a relva, seja usar tesouras de poda, corta-cebos, roçadores, portanto a gama à bateria da marca Sterwinds já envolve todas essas máquinas. Quando pensamos em máquinas à bateria, realmente salta-nos à vista logo um primeiro benefício, que é o não temos que utilizar qualquer tipo de fio, seja as tensões, não temos de nos preocupar com distâncias, porque as máquinas à bateria precisam apenas da bateria e do carregador. A marca da casa, a marca da Sterwinds, tem sim apostado num ecossistema de baterias all-in-one, ou seja, nós podemos comprar, por exemplo, um corta-relvas e uma roçadora mais uma motosserra extensível e utilizamos só uma bateria nas três máquinas. Importante é perceber que as baterias podem ser utilizadas em mais do que uma máquina, desde que tenham a mesma voltagem. Temos aqui o UP20, nesta, por exemplo, e temos o UP40 nesta. Ou seja, são máquinas que utilizam voltagens de bateria diferentes, porque precisam de mais potência, por exemplo, mas desde que nós, nós só temos de garantir que as baterias são realmente com 20 volts e 40 volts. Depois, também elas são mais leves, se pensarmos realmente que, por exemplo, temos corta-relvas que são muito grandes, como é, por exemplo, os corta-relvas a combustível são muito grandes, mas neste caso temos aqui um corta-relvas a bateria, que é ele mais pequenino, é mais leve, portanto, aqui tem esse benefício de o trabalho não se tornar muito pesado, porque realmente as máquinas a bateria são mais leves. Todas as máquinas a bateria, normalmente as baterias são de encaixe na própria máquina, portanto, como é o exemplo desta aqui. Este encaixe aqui é onde nós colocamos a bateria, portanto, é super fácil de utilizar máquinas a bateria, não tem que ter problemas, por exemplo, com as misturas, como acontece com as máquinas a combustível, portanto, são elas também super fáceis de utilizar. Falando um bocadinho em peso e falando em força, podemos perceber que as máquinas a bateria não oscila a força do trabalho, ou seja, é aqui um equilíbrio perfeito. Porquê? Porque, por exemplo, quando temos máquinas a combustível, nós temos que ir repondo, como é óbvio, o combustível e colocamos o combustível para começar a trabalhar. A máquina aí tem uma força. À medida que vamos utilizando a máquina, esse combustível vai-se gastando, notoriamente. Portanto, a máquina acaba por ir ficando mais leve à medida que vai acontecendo o percurso de trabalho. Portanto, a força vai oscilando desde o início ao fim do nosso trabalho. Com a gama à bateria, isso não acontece, porque o peso é sempre o mesmo. Nós colocamos a bateria e utilizamos a máquina sem problema nenhum. Aqui é importante falar no investimento, porque é uma poupança que nós fazemos no futuro. Isto porquê? Porque as máquinas a bateria até podem ser um investimento maior no início, numa primeira instância. Porquê? Porque temos de comprar a máquina em si, a bateria e o carregador. São sempre estes três fatores que nós temos de adquirir, mas depois não temos que fazer nenhuma manutenção. Ao passo que, por exemplo, nas máquinas a combustível, isso não acontece. Nós temos que ir repondo o combustível, comprando óleo para fazer a mistura, para poder utilizar a máquina em si. Na gama à bateria, é só adquirir a máquina, a bateria e o carregador e pode depois desfrutar e realmente satisfazer as necessidades do seu jardim. Eu tomei por liberdade de escolher aqui algumas que têm umas características interessantes para também explicar. Desde já podemos começar com o corta-relvas, que salta à vista por ser diferente. Porquê? Nós estamos habituados aos corta-relvas que têm, portanto, as duas rodas lateralmente, aqui na parte da frente. Este salta logo à vista porque só tem uma roda e tem aqui a parte do 360 escrito. O que é que isto significa? Que, como o próprio aqui número indica, a roda faz 360 graus, ou seja, permite chegar a mais cantinhos que os outros com as rodas laterais. Não permitem porque não fazem essa rotação. Neste corta-relvas, aqui, portanto, é a ranhura onde se coloca a bateria. Neste caso, é uma AP40. Portanto, aqui a bateria seria esta. Tem sempre a indicação, tanto a máquina como a bateria, qual é que é a voltagem da mesma. Portanto, não temos que nos aqui preocupar. Ele aqui já é estimado para 400 metros quadrados, portanto, já é um corta-relvas que pode trabalhar numa superfície máxima até de 400 metros quadrados e também já tem aqui um centímetro de corte de 36 centímetros. Portanto, o saco em si tem 35 litros, portanto, todo ele já faz um bom trabalho. Uma questão importante é, nós não conseguimos muito estimar sempre, qual é o certo, qual é o tempo de bateria, porque depende muito do trabalho que a máquina vai fazer. Está sempre estimado, por exemplo, podemos estimar entre 60 a 90 minutos, mas pode ser variável, está bem? Depende sempre do esforço que a máquina vai fazer. Portanto, temos um exemplo de uma máquina que usa uma bateria de 40 volts, passando aqui para este segundo, que é o complemento do corta-relvas. Portanto, temos um aparador, como o próprio nome indica, apara a relva que o corta-relvas não consegue alcançar por ser uma máquina, como é óbvio, maior. E este aqui já utiliza só uma bateria de 20 volts, ou seja, neste caso, seria aqui esta bateria mais pequena para satisfazer e para conseguir ligar a máquina. Como todos os aparadores, e eu posso aqui mostrar para lá em casa conseguirem ver, todos os aparadores cortam então com esta bobina de fio e é sempre, sempre importante respeitar o diâmetro do fio da máquina para a mesma não entrar em esforço. Portanto, neste caso, estamos a falar de um fio muito fininho, estamos a falar de 1.6 milímetros de fio, está bem? Ou seja, é só mesmo para relva, não é para coisas mais densas, é só mesmo para relva. O bom de ser a bateria é que a máquina é super leve, é mais pequena, ou seja, não tem que se preocupar, é muito mais cómodo a trabalhar. Quando falamos em máquinas que não precisam de tanta força, como é o caso destes dois exemplos que eu tenho aqui, o aparador que eu já referi e um superador para superar as folhas do seu jardim, para limpar ali o chão quando começam a ficar mais sujos, podemos utilizar apenas um superador, que neste caso utiliza à mesma uma bateria de 20 volts, aqui está a ranhura, onde insere então a bateria, e por isso, neste caso, era utilizar aquela mesma bateria para estas duas máquinas, para lhe mostrar, sim, que é possível ter um ecossistema só de all-in-one, de mais do que uma máquina pode utilizar a mesma bateria. Falar um bocadinho nesta questão aqui da roçadora, porquê? Porque a roçadora é, assim, um aparador um bocadinho mais avançado. Porquê? O que é que distingue? Quando eu falei do aparador, referi que apenas utilizava a bobina de fio, no caso da roçadora utiliza também um disco, o disco aqui que permite o corte de vegetação um bocadinho mais densa, ou seja, não falamos só da relva que o corta-relvas não consegue cortar, falamos sim de vegetação mais densa. Ou seja, neste caso, a roçadora em si precisa de mais força, utiliza o disco, se for à mesma para aparar a relva, pode só usar a bobina de fio. Importante salvaguardar, e digo-lhe mais uma vez, é importante sim respeitar os diâmetros de fio. Neste caso, a roçadora utiliza um fio um bocadinho mais grosso, estamos a falar de 2 milímetros, mas é importante respeitar isso também para a máquina não entrar em esforço. Mas também temos, e a barca da casa, da Sterling, aposta em alturas também, e temos as máquinas que são extensíveis. Neste caso, estou a falar de uma motosserra extensível, que pode atingir até 3 metros de altura, quando está realmente a utilizar essa extensão. Aqui, mostrar também, já agora, os carregadores que nós temos. Mais uma vez, todos eles estão sempre a identificar qual é a voltagem da bateria. Neste caso, o laranja, o UP20, tem a ver com as baterias de 20 volts, e depois temos as de 40 volts, que é, então, estas mais azuis, com o símbolo mais azul, se for mais fácil de identificar para si, que tem, então, também são maiores e saltam mais à vista. Mas pronto, mas como aqui a título de conclusão, e até para lhe explicar que realmente sim, é um investimento, realmente sim, é algo que pode ser mais dispendioso no início, mas em termos futuros, é muito mais, poupa-se muito mais, porque não temos que fazer nenhuma manutenção. E, realmente, um dos benefícios mais gritantes é o poderem ser eco-friendly, ok? O poderem estar a ajudar o ambiente, enquanto fazem os desafios da manutenção do seu jardim, são eco-friendly, ajudam o ambiente, no mundo em que nós estamos a caminhar, e queremos realmente fazer algum impacto mais sustentável e mais positivo, isto é uma boa aposta, e a marca da casa, a marca da Sterling, nos aposta, isso mesmo, em uma pegada que seja mais ecológica, mais sustentável, e que, por isso, seja mais eco-friendly. Desde já, agradecer-lhe a sua companhia, obrigada por ter estado connosco, espero tê-lo ajudado, então, realmente a dar a conhecer esta gama à bateria. Obrigada e até já!